Salve, salve família, firmeza, mais um videozão, galera, primeiro videozão aí, testando corrida de multiplayer no meu novo celular, tá? Antes de tudo aqui, mano, aqui é a versão paga, tá? Pra quem não sabe, eu tenho esse jogo aqui, mano, no celular antigo, comprei esse jogo, o jogo é chave demais, mas no celular antigo, mano, o jogo não rodava, ficava travando demais, tá? E hoje aqui eu tô gravando esse vídeo pra vocês no celular novo, tá? Mano, se você quiser mais vídeos desse jogo aqui, ó, vai deixando o like, que eu tô com cada ideia top de vídeo pra esse jogo aqui, hein? Vai ficar um vídeo top desse jogo, hein? Galera, comprei esse carrinho aqui, ó, um golzinho, ó, um gol, baixei ele, ó, pode até colocar um somzão nele, tá com uma roda original, tô sem dinheiro Coloquei suspensão fixa, tá, mano? Não coloquei suspensão AA, tá? Suspensão fixa no golzinho, ó, abri o porta-malas aqui, ó, calma aí, ó, o porta-malas, vocês podem ver, não tem nada disso no porta-malas Vamos fechar de volta o porta-malas Nossa, o goletinho tá chave demais, hein? O goletinho tá muito top, ó Mano, dá pra fazer vários vídeos top nesse jogo aqui, hein? Só dependo de vocês, tá? Os grafos aqui, mano, coloquei tudo no máximo aqui, roda liso no celular, não trava nada, velho Só que o gozinho tá rebaixado, ó Qualquer lombadinha aqui ele trava, hein? Nossa, fui falar e já travei o carro, ó Já travei o gozinho, ó, calma aí Vamos mudar a câmera aqui, ó Enganchou, família, ó Dá um ligo, enganchou Eita, enganchou o gozinho, ó Acelera, opa, opa, ó Saiu Saiu a pulsa, hein? Eita, eita, subi de novo, mano Que motorista é esse, hein? Tem que acelerar pra esse gozinho sai, ó Tá muito baixo esse carro, velho Vou estourar o motor desse go, não vai sair não, hein? Agora não vai sair não Tem que pedir ajuda pro meu primo ali, ó Tem que chamar meu primo, ver se ele consegue me enganchar aqui Fiquei enganchado com o gozinho, hein? Eita, mano, enganchou o gozinho, rebaixado, hein? Vou ligar pro meu primo aqui, pra ele me socorrer aqui Meu primo tem um assaveiro Vamos ver se ele me socorrer aqui Galera, meu primo vai ter que empurrar o gozinho ali, ó Com o assaveiro dele, ó O assaveiro do meu primo aqui, ó É relíquia esse carro, hein? Ele vai empurrar aqui um pouquinho Só dar um toquinho com a... Que o gozinho consegue sair, hein? Só dar um toquinhozinho mesmo Vim até que eu pro cima da calçada mesmo, ó Só dar um empurrãozinho, ó Vou até filmar pra vocês verem, ó Operação resgate do go, ó Só pegar e dar um empurrãozinho mesmo No para-choque de leve, não vai dar não ficar nada, ó Só pegou aqui, ó Eita, eita, eita Assim não, mano, assim não Calma aí, calma aí Vou quebrar o carro desse jeito, velho Calma aí, velho Tem que ir com calma, com calma, com calma, hein? Com calma Dá um toquinho, ó Empurra Nossa, mano Vai ser complicado, hein? Essa operação salvamento aqui Muitos aqui frisos, mano Conseguimos tirar o gol, hein? Mas o gol quase que não sai O gol tá muito baixo mesmo Muito baixo Rebaixei o gol Deixei ele lacrado no chão, ó Com a rodinha original Aro 13, ó Vamos na loja de som lá Instalar o som no gol Vamos colocar aquele sonzinho A massa no gol, ó Olha só o interninho do gol, ó Vem com o nóis, vem com o nóis, vem com o nóis, hein? Aquele rolizão insano com o golzinho, ó Dando judião no goleto, hein? Judião no golzinho, ó Nova terceira marcha Já foi, hein? Quarta marcha Tem que pular todas as lombadas aqui, hein? Tem que desmontar o gol, ó Aí, ó Isso, tem que pular as lombadas, hein? Tem que pular as lombadas, senão o gol desmonta, ó Eita, eita Pulando todas as lombadas, hein? Esse golzinho aqui é caceteiro, hein? Puxa a travinha Rodou, hein? Rodou, o golzinho rodou, o golzinho rodou Aqui não é bagunça mesmo Quem tem dó aqui é violão Quem tem dó com o nóis aqui é violão Olha o borrachão que eu vou fazer com o gol, ó Dá uma atenção no borrachão que eu vou fazer com o gol Deixa eu botar uma câmera aqui de fora Pra ficar top pra vocês, ó Joga o gol em neutro, ó E arranca na primeira, ó Ó o fumaceiro, ó o fumaceiro, ó o fumaceiro, ó o fumaceiro, ó o fumaceiro 70 na primeira marcha 80 na primeira marcha, hein? Segunda marcha, vai embora Terceira Quarta marcha O gol aqui é caceteiro, menino Olha a reduzida na curva Ai, tá, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi Ranquei um poste, ranquei um poste, ranquei um poste com o gol Ranquei um poste com o gol inteiro na contramão ainda, ó Eita, vou cair fora, vou cair fora desse lugar aqui, ó Hanquei um poste com o gol Meu Deus, acabou a frente do golzinho, hein? Meu Deus, o que é isso? Destruição com o gol Eita Bati o gol, bati o gol, bati o gol Bati o gol, bati o gol É o gol de destruição, hein? Terceira marcha, ó, roncando Quarta marcha Quinta marcha Acabou a rua Oita, o que é isso? É muita bagunça com o golzinho, hein? Chega aqui na loja de som, ó Pense num golzinho baixo esse aqui, hein? Esse aqui é o mais baixo da região Olha só pro goleta como tá, ó Olha o estado do gol Meu Deus, deixa ver muito o gol Vamos checar na loja de som naquele modelo, ó Bota a primeira marcha no gol Goletinha chave, hein? Vou colocar um som muito chave nesse gol, hein? Precisa ver só o som com o que está lá nele, hein? Vai ser o super som Pronto Vamos ver aqui o som número 1, ó Número 2 Tem o número 3, hein? Vou deixar o número 2 Vou deixar com o número 3 Número 3 está muito top Vou deixar o número 2 Vou deixar isso aqui Esse aqui está chave, hein? Esse som aqui está chave A gente tem o número 3, ó Número 3 está muito simples, né? Vamos colocar o número 2 Número 2 está chave mesmo, ó Pronto Número 2 no goleta Instalei o som no goleta Só saí da loja de som aqui Agora Partiu o rolê Família, nada só não ficou o som no goleta, hein? Ficou muito chave o somzão no gol, hein? Olha só Instalamos o som aqui, ó Na libis de som, hein? Libis de som, mano Os caras capricharam demais no som no goleta, hein? Olha o sonzeiro do goleta Como ficou lindo, hein? Mano, vou fazer o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui, tá? Se for novo no canal aí Se inscreva Não esqueça de deixar o comentário Se você quiser mais vídeos assim, tá? Desse tipo aqui Desse jogo Rebaixado ali Desse jogo aqui, mano, tá? Corrida ali Multiplay O jogo bem chave Ui, já quero baixar esse jogo Você pode baixar o jogo pago, mano Então tem a versão grátis aí Na descrição do vídeo Com tudo liberado, tá? Diretamente da Play Store É só acessar os links Que você baixa o jogo de boa, tá? Tamo junto, família Falou Valeu Fui Agora até o próximo vídeo aí Que vai vir um vídeozão Pancada desse jogo Pra vocês, tá? Rapaziada É nóis Tchau Tchau